olá meus web-espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic games e nesse vídeo baixei um novo jogo aqui vamos ver qual é deste jogo é um rpg o nome do jogo é menor um pai homem o vampiro traduzindo para o português e aí eu estou começando aqui agora o capítulo um bem-vindo ao paraíso bom aqui deixa eu cortar esses diálogos aqui porque como está no início acho que vai aqui só dar conversa que a gente vai demorar muito tempo para ler então prefiro pois a gente não sabe o que fazer né porque jogar então uns 10 minutos a aventura deixa eu ver aqui acho que é a única opção que a gente tem está viajando para a próxima região vamos lá então ali ele mostra o mapa aqui tá conforme eu toco no lugar eu para onde ele vai então aqui onde que a gente tem que ir naquele quadrado ali e vamos avançar mais aqui aqui tem o que que é isso aqui então vamos aqui por conta fácil que está indicando qual é o caminho que a gente tem que tomar então aqui fica bem bem tranquilo que o jogo é bem tranquilo mesmo e aí a gente pode já sabe o lugar que a gente tem que ir aqui tem um cristal 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 que você tem que ir no cristal um cristal um cristal um cristal um cristal um cristal um cristal um告訴ogen程 e se for a gente muito character da visível é mais usar o cristal um cristal um cristal um cristal outro opção bem não tem que utilizar rozum região beleza vamos ver aqui que tem que tem um pelo jeito é um inimigo aqui chover aqui tem algumas coisas que a gente pode quebrar aqui mano pegar alguns itens aqui opa tem um barril aqui sim o barril umas caixas aqui acho que agora por aqui é só imagino agora a gente vai ter uma batalha aqui com esse cara tem isso mesmo e aquelas batalhas de rpg para quem gosta de rpg já sabe como é o momento que a gente pode fazer aqui opa tá vencemos vencemos e vamos para umas coisinhas para pegar aqui vamos ver o que tem beleza opa tem mais coisa que não vai lá ainda não e aqui a gente tem outro mais dois inimigos um só pelo jeito é dois e acho que a gente vai ter que enfrentá-los isso mesmo bom aqui a gente deixa eu ver aqui recuperar título cada quadradinho ali é uma coisa que ele faz pelo que eu entendi aqui ó mover quadradinho que não tem nada por onde que ele vai se mover recuperar recuperar vidro será sabe que é isso? no mais vamos ver né tá se eu quero ligar opa tem alguma coisa aqui também na esquerda aqui deixa eu apertar aqui para ver acho que é um poder aqui um power vamos ver vamos ver então aqui no cor de rosa ele dá um ataque aqui pelo que eu percebi então vamos continuando aqui nossa jornada é legal é bacana só que eu acho que a câmera ela poderia ser um pouco mais perto aqui para a gente poder visualizar melhor o jogador dá muito pequeno não vou ler senão vai demorar muito muita coisa deixa eu ver o que tem para cá nossa tem um brutamontes aqui pelo jeito que você é um chefe vamos lá deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui que eu acho que não vai encobrir a minha voz aí é isso mesmo cara vamos travar uma batalha aqui contra esse grandalhão aqui vamos ver se ele é bom deixa eu ver aqui vamos recuperar não sei o que que eu taio ali que ele está dizendo mas agora que eu posso atacar então vamos atacar de longe beleza a gente vê o life bar dele quase a metade já em esse foi fácil né tá com a gente beleza que a gente não tem nada para que possa pegar aqui tem um barril aqui parece que até agora não encontrei nada de interessante nessas caixas nesses barris aqui que a gente quebra vamos lá vamos lá deixa eu ver o tempo de gameplay 7 minutos dá para jogar mais um pouco importante não ficar muito muito grande o vídeo então vamos lá continuando aqui tem uns barris aqui opa parece uma outra figurinha ali eu acho que talvez seja alguém para nos ajudar ou não vamos ver Bom, no diálogo Dizia, mas Já que eu Ué, completei? Completei o capítulo Tá dizendo aqui Deixa eu ver aqui Missões diárias Achievements Bom, por enquanto não vou mexer muito nisso aqui Mas a gente não consegue aproveitar muito Do vídeo Vou ver que o novo e-mail Tá aqui Receber tudo Vamos lá Parece que são personagens novos Vamos lá ver Se é isso mesmo Aqui eu tenho a aventura Vamos lá de novo pra ver Agora tem uma nova aqui Vamos clicar nela Recrutar Proceder para recrutar Nos companheiros Isso é que é isso Procurar Proceder para recrutar Proceder para recrutar Mas eu vou pedir umas moedas Pra recrutar Ela Vamos ver se é isso mesmo Eu tomei perdidão aqui Não porque Compreensão Vamos ver agora Aqui diz que eu tenho que ter Companhias Failing the adventure E o loser Se perder A aventura Você Falhando da aventura Você perderá Algumas moedas Ganhadas Continuar sim Vamos ver se agora vai Foi Você pode reviver Humanos Amigos Não deu pra ler tudo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual que é o caminho Acho que é por aqui mesmo Tem um mapa ali também Que pode orientar a gente Tá Interessante Aquilo ali Nossa Já Aqui surgiu Alguns corações Agora deixa eu apertar Um poder Vamos ver Olha Conseguiu um ouro Link Pra cá não tem nada Pra cá Opa Tem pedra Mais uma batalha Fácil 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 Aqui a gente tem algumas informações Do jogador E já deu 12 minutos Agora que eu vi Aqui Deixa eu ver aqui Bom Parece que não tem nada Ué Saiu sozinho do jogo Pô Capaz Ah tá Acho que apertei o botão Sem querer Aqui Bom Aqui não tá fazendo nada Vamos ver se eu consigo O aplicativo parou Dá um skip Aqui pra mim Ué Não entendi Por que que ele tá Deixa eu dar um Deixa eu dar um Bom pessoal Não sei por que Ele não sai dessa tela Aqui Não sei se é algum Bug no jogo Alguma coisa assim Mas eu vou Encerrar por aqui Então o vídeo Por enquanto E daí qualquer coisa Eu trago pra vocês O segundo vídeo Ou vejo Se eu vou continuar Esse jogo aqui Beleza A gente vai ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Falou